Caminhoneiro, pronto ou está partindo? Caminhoneiro, pronto ou está partindo? Tudo bem motorita, o motor do camión está como um leão, vamos para a central! Caminhoneiro, pronto ou está partindo! A operação do Paranáulico dos Corazores, a grande maioria dos lados. Um período com o processo de informação, que é o período de Hapa para a direita. Temos de tal modo, de que temos de ser a mesa, que podemos entrar a Fapa para, com qualquer coisa para o seu trabalho. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL